Oitenta e uma facadas. Um crime brutal que tirou a vida de Ana Paula Marques Barbosa, de 34 anos. Uma tragédia que deixa a família da mulher desolada. Ela foi morta pelo próprio companheiro em João Pinheiro, no Alto Paranaíba. A mãe da vítima estava em casa quando tudo aconteceu. A minha mãe, mas o meu subrinho estava lá no local, né? Aí, primeiro ela tentou ligar para os vizinhos, gritando os vizinhos, e ninguém atendia, ninguém respondia. Aí até que ela conseguiu falar comigo, porque eu moro em outro bairro, né? Aí só quando eu cheguei lá, ela já estava sem vida. Diz a minha mãe que acha que eu já chego lá já batendo nela. Diz a minha mãe que ela falava todo o tempo que ele não tinha feito nada com ele, que por que ele estava fazendo aquilo. E que ela estava sem entender por que eu estava fazendo aquilo, que ela só queria o telefone e mais nada. Nós estamos sem chão, né? Garrando a mão de Deus, pedindo força todo dia. É outro recomeço, né? Segundo a família de Ana Paula, a mulher teria pedido para que o companheiro devolvesse o celular dela, que estava com ele. O homem teria chegado bastante irritado e agitado na casa em que ela morava, com a mãe em João Pinheiro. Em um certo momento, os dois teriam entrado para um quarto. Lá dentro, na frente do filho de Ana Paula, de apenas oito anos, o homem começou a discutir com ela. Em um certo momento, a discussão ficou ficando mais acalourada. Logo depois, as agressões teriam começado e, em seguida, o homem teria a esfaqueado. A criança gritou de desespero. A mulher, Ana Paula, de apenas 34 anos, conseguiu escapar. Mas, infelizmente, não resistiu. Isso porque as agressões continuaram. O meu sobrinho começou a gritar que eu estava matando ela, que eu já estava esfaqueando ela lá dentro do quarto, na frente do meu sobrinho. Aí, ela saiu correndo lá para o quarto da minha mãe, minha mãe trancou o quarto. Ele pegou e arrombou a porta e deu umas facadas nela lá. Pegou, bateu no meu sobrinho, bateu na minha mãe, quebrou, trincou a coluna da minha mãe. Ela está até em cadeira de roda aqui. E terminou de matar ela lá na cozinha. Pegou e foi para o quarto com a faca. O relacionamento do casal era recente. Apenas 40 dias de namoro. A família de Ana Paula não conhecia exatamente quem era este homem. Mas, em pouco tempo de convivência, os familiares dela perceberam que o homem era bastante possessivo e ciumento. Uma paixão doentia que se transformou em diversas ameaças. Inclusive, nós estávamos até vendo agora, até eu topei dessa entrevista para vocês, porque eu estava vendo. Ele postou um dia antes que ia matar ela. Ele postou um vídeo lá que o ciúme dele era tanto que se ele não ficasse com ela, era calibre 12, calibre 12, caixão e cemitério. Após o crime, o homem tentou se esconder debaixo da cama, mas foi encontrado pela mãe de Ana Paula. A família dela conta que a mulher já foi vítima de outros relacionamentos abusivos. Os familiares também sabiam que o atual companheiro de Ana havia acabado de deixar o presídio. Isso porque relatos policiais apontam que ele teria envolvimento no assassinato de uma outra pessoa em João Pinheiro. O que a família dela espera neste momento é que a justiça seja feita, enquanto os familiares vivem uma dor que jamais será cicatrizada. O homem foi preso. A polícia civil vai investigar o caso.